Putaria, putaria, né? Verdadeira putaria, pô Agora secar, agora secar, agora é hora, ó Solta o gravão, vai! É a fonte do funk, ô mané E pirar, que tipo pirar E ela tem fama de piranha, tem fama de cachorra Só porque gosta muito de sentar em cima da rola Ela tem fama de piranha, tem fama de cachorra Só porque gosta muito de sentar em cima da rola Só porque gosta muito de sentar em cima da rola Só porque gosta muito de sentar em cima da rola Eu fico indignado quando ouço alguém falar Chama ela de cachorra, já começo a me estressar Fico muito irritado, não consigo entender Me diz onde tá o problema, ela só gosta de f... E ela tem fama de piranha, tem fama de cachorra Só porque gosta muito de sentar em cima da rola Ela tem fama de piranha, tem fama de cachorra Só porque gosta muito de sentar em cima da rola Só porque gosta muito de sentar em cima da rola Só porque gosta muito de sentar em cima da rola Segurou? 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 Ou então solta a batida a seca Então solta? Então vai! E aí, seca, solta a batida aí de novo Vai, vai! Que as meninas com pontinho na mente cantar Que é do gordin gostoso Ela tem fama de piranha, tem fama de cachorra Só porque gosta muito de sentar em cima da rola Ela tem fama de piranha, tem fama de cachorra Só porque gosta muito de sentar em cima da rola Só porque gosta muito de sentar em cima da rola Só porque gosta muito de sentar em cima da rola Eu fico indignado quando ouço alguém falar Chama ela de cachorra, já começo a me estressar Fico muito irritado, não consigo entender Me diz onde tá o problema, ela só gosta de f... De f... De f... Que ela tem fama de piranha Tem fama de cachorra Só porque gosta muito de sentar em cima da rola Parou? Segurou? Parou? Segurou? Ou então solta a batida a seca Então solta! Então vai! E aê, seca, solta a batida aí de novo Vai, vai Que hoje meninas com pontinho na mente cantar Que é do gordinho gostoso Beijo do gordo